Olá, o Compacta desta quarta-feira, 10 de abril de 2024, já está no ar com as imagens do Meia Meia. Vamos abrir o programa de hoje falando de um homicídio que aconteceu no início da manhã desta quarta-feira na região norte do estado de Alagoas, mais precisamente no município de Barra de Santo Antônio. Um homem que não teve a idade e o nome revelados, ele foi assassinado com seis tiros quando estava em um ponto de ônibus aguardando o coletivo para vir para Maceió. Outros dois homens desceram do ônibus e dispararam os tiros. Até agora a polícia não tem informação dos autores nem a motivação desse crime. E um jovem foi preso ontem no agreste de Alagoas, mais precisamente na cidade de Feira Grande. Ele é acusado de ter espancado o pai e a mãe. Isso teria acontecido nas proximidades de um bar, naquele município. Segundo consta no relato da polícia militar, que foi ao local, o jovem estava espancando o pai. Quando a mãe chegou, que viu aquela cena, também foi espancada. E o jovem terminou desmaiando e precisou de atendimento médico. O jovem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Regional da cidade de Arapiracá. O compacto desta quarta-feira vai ficando por aqui. Outras informações do portal arcta.com. E logo mais à noite no Jornal do Arcta com o Dereck e Gustavo. Até lá! Um dos nossos compromissos com o Maceió é apoiar a capacitação, profissionalização e geração de renda dos moradores nos bairros afetados. E foi exatamente colhendo a opinião dos moradores que o Aprendino Flechal nasceu. Desde setembro de 2023, sete cursos gratuitos com 20 vagas cada já foram ministrados. Todos os participantes receberam o certificado das instituições parceiras Senac e Senai e estão prontos para empreender ou arrumar um novo emprego. E outros cursos ainda serão lançados. O Aprendino Flechal é uma das 23 medidas socioeconômicas do projeto Flechais para promover o acesso a serviços públicos e incentivar a economia local. Acompanhe tudo o que vem sendo feito em braskem.com.br barra compromissos Maceió. Porque manter você informado também é um dos nossos compromissos.